O goleador do campeonato não se destacou pelos gols decisivos e desconcertantes que costuma marcar. Durante o tempo em que esteve em campo, Serginho fez muito pouco para que o Santos conseguisse um melhor resultado diante do Juventus. Logo no começo da partida, ele tentou provocar o volante rocha com uma série de cotoveladas. Apesar da irritação de Serginho e do mau futebol de todo o time, o Santos largou na frente. Paulo Lene recebeu pelo meio e de Bico fez 1 a 0. No segundo tempo, quando Serginho aprontou de vez, começou a reação do Juventus. Raul de Ney aproveitou bem a sobra na área para empatar a partida. 1 a 1. Três minutos depois, na cobrança do escanteio, Juninho cabeceou para Raul de Ney marcar também de cabeça. Juventus, 2 a 1. Num rápido contra-ataque, o ponta Betinho fechou o placar. Juventus 3, Santos 1. Este gol deixou Serginho completamente perturbado, a ponto de fazer uma falta desleal no lateral direito Jairo e ser expulso da partida. Mas o vexame proporcionado pelo centroavante não terminou aí. Inconformado com a expulsão, Serginho partiu para cima do zagueiro Juninho. Foi uma verdadeira perseguição por todo o campo, que só terminou quando os outros jogadores conseguiram conter o centroavante do Santos. Juninho escapou ileso. Ele não mostrou-se a dor de briga, mas provou que é um ótimo corredor. Ele tomou o cartão vermelho? Eu senti que ele procurou alguém, certo? Bom, não eu, né, meu? 1,90m na velocidade que ele está, que esse está louco. Realmente ele correu muito, viu? Agora quem estava atrás dele também estava correndo bastante. Se você for... Meio machista, foi uma covardia. Certo? Mas se você for analisar como profissionalismo, foi uma elegância. Foi uma bandeira, por nascer a história, que o passado e o presente são vitórias. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Mas... eu chamo o ódio, mas... E aí